Que nos é gozo, 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 Minhas, senhores e meus filhos, Tens que agir, não tem a ver. Sério, é mesmo. É mesmo. Agora, agora, agora. Agora, agora! E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A situação que sigo é o prato, frio e o povo no capital. A rei quer chegar até o bacalhau, a luta quer chegar até o bacalhau. Maria Zinha da Xemira, cozinha, mexerá, cozinha, mexerá, cozinha, mexerá, no bacalhau. Quer chegar até o bacalhau, Maria Zinha da Xemira, cozinha, mexerá, cozinha, mexerá, no bacalhau. Quer chegar até o bacalhau, com a minha filha, cozinha, mexerá, 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 cozinha, mexer Obrigado.